Fala galerinha ligada aqui no canal, se vocês não me conhecem, eu sou a Bárbara e bem-vinda a Bélia do Enferno. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chupa de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativem a notificação de ver todos os vídeos que eu tô postando. E hoje eu vou responder um tanto de perguntinhas que vocês me mandaram, dúvidas sobre o Dio, tá? Que vocês me mandaram lá no Instagram e hoje eu vou responder essas perguntas pra vocês. Só na minha tem bota no vídeo. Antes, pessoal, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Que tá rolando promoção da Black Friday, tá? No meu livrinho de receitas que tá com 50% de desconto. Então eu vou deixar aqui, ó, no primeiro link na descrição. E também aproveita, tá? Aqui na Barato Suplementos também tá com vários descontos, 20, 30, até 50% de desconto nos produtos, usando o cupom BA também. Então é isso, galera. Então bora aí responder essas perguntinhas. BA, quanto você pagou? Dura quanto tempo? Ah, eu paguei mais ou menos R$1.500 ao todo, tá? Porque eu não tinha plano de saúde, então eu optei pra fazer pelo particular, pra fazer mais rápido mesmo. Então tinha a consulta, a médica, né? O dia da cirurgia, os exames que eu tinha que fazer. Tudo isso deu mais ou menos R$1.500. E o Dio também tinha que comprar por fora. E esse Dio que eu coloquei, tá? Que é o mini Dio de cobre, ele dura 5 anos, mais ou menos. Bah, você sentiu diferença cólica? Na cólica, TPM, pele, inchaço? Sim! A cólica aumentou muito, muito mesmo. Tipo, é bem forte as contrações, principalmente no dia da menstruação. E até quando você não tá menstruada, eu sinto, assim, algumas cólicas, assim, mas é mais levinha. E a TPM, como eu parei de tomar anticoncepcional, né? Eu senti ela vindo com toda a força também. Agora, a questão da pele. Eu nunca tive muita espinha e essas coisas, então eu acho que é mais questão hormonal. Então, como eu não tinha antes, eu acabei não tendo também agora. Doeu pra porra? E hoje, em dia, senti incômodo? Doeu muito pra porra. Se você não assistiu o meu vídeo aqui no dia que eu fui colocar, vou deixar aqui também, ó, passando no card pra vocês. E eu senti muita dor na hora de colocar. Foi, tipo assim, eu nunca tinha sentido esse incômodo tão grande. Mas agora o incômodo tá muito mais tranquilo. Às vezes, se eu tivesse sentindo uma cólica forte, eu vou e tomo um remedinho e já passo. Mas é forte, viu? Não é dúvida, Bah. Só um toque. Meu dil de cobre desceu dois anos depois. Cuidado. É, tô ligada, galera. Então, tipo assim, minha médica mesmo falou pra eu sempre ficar observando se a gente tinha alguma dor, algum cômodo diferente. Já correr e ligar pra ela. Porque isso pode acontecer e não tem nada que a gente pode fazer. É o organismo, né? Que a gente expulsar. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, ficar de olho aí. Bah, você deu uma pausa no anticoncepcional pra eu poder colocar o dil? Não. Eu só parei de tomar anticoncepcional quando o dil já tava lá mais ou menos uns 15, 20 dias no meu corpo. E a médica falou, ok, agora o dil pode ser usado contra método contraceptível. Então, agora você pode parar o anticoncepcional. Então, agora eu vou fazer mais ou menos um mês, mais ou menos, que eu parei. Parei total de tomar o anticoncepcional. Bah, uma pergunta. Gente, essa pergunta, o Vitor que tá gravando aqui pra mim, ele vai ter que responder também. Porque é a pergunta que eu mais recebi no direct. Sério, eu juro que vocês devem ter umas 20 perguntas só falando disso. Bah, você e o Vitor sentem o dil na relação íntima? Não, mas tem que falar isso aí. Nos primeiros dias, não é que você sente o dil, mas eu tava no meio, né, tanto que a médica fala, não pode fazer nada durante uma semana, mais ou menos. Então, assim, o organismo, ele sente ainda um pouco, ele fica um pouco frágil, né, mas sentir o dil, eu não sinto. Você sente, né? Você vai ter que responder. O cabelo tá feio, eu acho que sim. Você sente? Eu acho que sim. Não é todas as poses, né? Eu não tô com a conclusão ainda, não. Ah, tá. Não tava esperando essa pergunta, essa pergunta é muito pessoal. Então, galera, eu não sinto. Eu já vi alguns relatos falando que o homem pode se sentir, mas só em algumas posições. Mas nada que vai te atrapalhar, não. Próximo pergunta. Bom, o que vai diferenciar o dil de mirena do anticoncepcional na preparação? Na verdade, o dil de mirena não é praticamente nada, porque o dil de mirena também usa, né, questões dos hormônios. Eu, no meu caso, eu pus o dil de cobre. Por quê? Eu queria tirar totalmente os hormônios do meu organismo. Então, aí sim, o meu corpo vai sentir diferença, tá? Pra preparação do físico e etc. Mas se você estiver usando o anticoncepcional dil de mirena, é porque o dil de mirena, ele tem um pouquinho, ele tem um pouco menos efeitos colaterais do que o anticoncepcional, tá? Mas ele também usa questões hormonais. E isso é o que eu queria ficar livre disso. Então, o dil causa infecções e lesões. Não teve medo de colocar por esse motivo? Eu tive, eu tive muito medo. Tipo, eu pesquisei muito antes, eu conversei muito com minha médica antes de pôr. Mas foi a melhor decisão que a gente viu no momento, né, pra colocar o dil. E eu sempre vou ficar de olho, gente. Tipo, eu sei que pode acontecer. Tanto que no anticoncepcional também tem vários fatores que podem prejudicar, né, Sua saúde, seu corpo. Então, todo método, assim, tem seus prós e contras. Então, assim, esse foi o que eu vi no momento pro meu físico evoluir mais na grande massa muscular e tudo. Então, sim, eu tive medo, mas eu pus mesmo assim arriscando. E, claro, tomando todos os cuidados, né, pra ficar tudo certo. Você teve muito sangramento depois que colocou? Eu não tive sangramento. Isso foi uma coisa positiva no meu organismo. Porque eu vi, sei lá, que mulheres estão, tipo assim, dois meses tendo sangramento e tudo. Eu não tive, eu só tive a menstruação normal, né, três dias. O fluxo aumentou, tá? O fluxo aumentou um pouquinho, porque antes eu tomava o anticoncepcional e meu fluxo era bem baixinho. Mas agora ele aumentou, mas, tipo assim, como se ele fosse antes de eu tomar o anticoncepcional. Então, pra mim, por enquanto, meu fluxo tá normal, tá? Três dias de menstruação, foi, acabou, pronto. Mas a questão da cólica, viu? A cólica, pra mim, tá sendo meio complicado. Que, às vezes, o remédio não demora pra passar. Eu vi um vídeo que uma menina disse que saiu um líquido dela e fedia, é verdade? Gente, eu vi esse vídeo também. Mas, o que aconteceu no caso da múrcia? Ela teve uma infecção urinária, né? Então, assim, pode acontecer. Mas pode não acontecer. Então, assim, por isso que a gente sempre tem que ficar, né, precisando de atenção no nosso organismo, nos nossos sinais. Porque o corpo, ele dá sinais. Então, se tiver alguma coisa errada com você, procure sua médica, tá? E tenta resolver isso no mais rápido possível. Porque, fede não é normal, não. Agora, eu vou responder na última perguntinha. Qual o melhor deal, de cobre ou mirena? Pensando em ganho de massa magra. Amo você. Obrigada. Pensando no ganho de massa magra, né, o melhor é o que eu coloquei mesmo, o deal de cobre. E no meu caso, que o meu organismo é um pouquinho menor, meu organismo não, meu útero é um pouco menor, eu coloquei um mini deal de cobre, revestido de prata, pra tentar aí diminuir um pouco a cólica, mas isso aí não funciona muito, não. Mas, ele é o melhor, por quê? Porque, igual eu falei antes, o deal de mirena, ele tem hormônios. Então, ele vai acabar trabalhando um pouco, sim, no ganho de massa, beleza? Aí, só mais uma perguntinha aqui, ó. Se o deal é abortivo? Gente, o deal não é abortivo, tá? Ele vai ser um método, né, anticoncep... Ant... Eu sempre trago nessa palavra. Um método anticoncepção. Mas, ele não é abortivo. No momento que você retira ele, igual, por exemplo, se você, né, fizer relações sem camisinha, ou sem uso de anticoncepcional, você vai poder, sim, ter, né, e gerar uma vida. Mas, ele não é abortivo. A partir do momento que ele tá fora do seu organismo, pode ter filho normalmente. Então, foi isso. Espero ter respondido todas as suas dúvidas sobre o deal. E sobre, né, e sobre tudo isso. Então, é isso, galerinha. Não se esqueça, tá? Tá rolando aí, ó. Vou deixar o link na descrição da Black Friday, do livrinho de receitas, da Barato Suplementos. Então, aproveita Black Friday, tá? Porque tá com desconto muito, muito bom mesmo. Até 50% de desconto. Então, foi isso. Curte, curte muito a caixa. Um pouco de like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.